Olá amigas e amigos do YouTube, tudo bem? A começar mais um vídeo aqui para o canal, espero que vocês gostem e que já cheguem a deixar aquele like que é muito importante para mim e é perfeito também para subscreverem, se ainda não forem subscritos e atirem o sininho das notificações para não perderem nenhum vídeo e assim vocês vão poder fazer parte do canal e da família E agora, bora sim bora, vambora! E amiguinhos, no vídeo hoje eu vou jogar o jogo Arena Tower Defense é um jogo de Roblox, amiguinhos, que consiste em defender a nossa torre eu acho que tenham que... Amiguinhos, eu estou a jogar pela primeira vez, então não sei o que é que tenho que fazer então, então para lá Ai! Modo de jogo fácil, pelo amor de Deus Criar Eu cremo Ah, vai começar em 20 segundos, vamos lá esperar os 20 segundos vamos dançar a dancinha da sorte que eu não sei como é que se joga isto, não faço a mínima ideia Então vai ser complicado, né amiguinhos? Estradas Alpha Padrão Ah, é... Eu acho que é a Arena Padrão Estou muito ansiosa para jogar este jogo, nunca julguem, então bora lá Está deputando o modo de jogo fácil, mutação para dar um boquete Ai amiguinhos, também podem seguir o meu canal no Facebook, no Twitter e no Instagram E deixem muitos likes neste vídeo, para eu saber que vocês gostam e apoiam e querem que eu volte com mais vídeos O que é que eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu faço na minha vida? Não, não quero pular a onda Não quero não Não dá para pular aqui Põe aqui Põe aqui Melhorar Quanto dinheiro eu tenho? Não sei Vou gostar Gasta dinheiro Porque eu não sei quanto... Ah, tenho 150 de todo 150 de todo 90 de todo Ah, não tenho dinheiro Ai, que maravilha Mata estes bichos O que é isto? São... São zombies? O que é isto? Parecem nubes Amiguinhos Era só passar por cima de todos e já ganhava o jogo Já tinha vencido Ai amiguinhos, nós estamos rumo aos mil subscritos Por isso partilhem o canal com toda a gente, família, amigos, reconhecidos, parentes Com toda a gente para todos subscreverem e fazerem parte deste canal e desta família Recompensa de onda Da senha de neiros Você pode colocar ou atualizar torres Mas a atualização geralmente é melhor escolha Tá bem, como é que eu atualizo? Eu não sei o que fazer à minha vida Oh, não tenho dinheiro nem para pôr mais um Vou ter que sobreviver Ah, mas eu posso atualizar Nível 1? Nível 0 Não, mas esta aqui é mais cara Então... Ai, 800 Nossa senhora Então vou... Vamos melhorar esta Dá para melhorar Não, não dá para melhorar mais Este aqui é roxo Muito roxo Este aqui é lilás Será que foi um bug ou é mesmo? Porque é mais forte Oh, meu Deus Atira logo Não Onde é que é o fim? Já me perdi tudo Mata, meu Deus Minhas, estou ficando com raiva desta Minhas, ok Eu achava que nós íamos ter que defender uma torre giganorme Que iam ver um... Sei lá Não sei, eu achava que ia ter uma guerra E eu tinha que pôr destes bonequinhos assim, né? E depois... E depois... Eu acho que isto aqui, né? Eu achava que os meus seriam maiores E eu ia estar numa torre Numa arena muito grande Com muito verde Mas... Não é? Expectativas, não é? E a realidade Expectativa Uma torre gigante Realidade Realidade é isto, amiguinhos, não é? Realidade é isto Oh, meu Deus Tem aqui um com cinco Oh, meu Deus Ai, tem que... Ai, já estou com um donero Donero Vamos Eu posso pôr outro, não? Será que ajuda mais a melhorar ou pôr outro? Vou pôr destas aqui Que esta aqui é... É poderosa, amigos Poderosa Ai, não tem dinheiro Existe Se você estiver lutando Lembre-se de que os guardiões são seus melhores amigos Eles fornecem grande apoio ao seu exército Quem é o guardião? O que é isto? Não Tens muito rápido, deu o chamado Não, não quero pular a onda Parece o Plants vs Zombies Que é pular onda, não é? Era uma onda de zombies, então Só faltava as plantas e os sóizinhos e tudo Mas alguma coisa Oh, meu Deus Está a nível zero Já tem dinheiro Tenho dinheiro Vamos gastar Eu não gostei Eu não gostei Continuo Ai, meu Deus O seu Pronto Agora que a revidei Estava a falhar Aqui, este aqui eu tenho dinheiro? Tenho Eu vou ficar sempre a melhorar, não é? Se eu puder, eu melhoro Se não puder É a vida Temos que ganhar dinheiro Temos que ganhar dinheiro E eu sou a líder Será que eu caio? Eu acho que sim É melhor não experimentar, não é? Vamos prevenir Olha, oi, oi, oi O que é isto? Eu achava que ia ser maior, não é, meninas? Mas é vida Recompensa Ah, 200 daneros Às vezes é melhor economizar para upgrades caros do que continuar comprando baratos Está bem Ah, para fazer upgrade É, upgrade... Upgrade é melhorar Muito caro Não tem dinheiro Não tem, não tem Este aqui ainda é mais caro ainda E este aqui Também é muito caro Vamos atualizar este aqui Que é 500 e... Não, é 6G Até num jogo demora para ganhar dinheiro, amigos Oh, Deus Isso, olha Vai um, vai um, vai um Vai dois, vai três, vai... Vai dar Acho que não vai dar Ó, é uma aqui, uma ali E aquele está encarregado de... É, porque é que ele está virado para este lado? Ele... Tu não estás a fazer nada Vira para ali, oh Diz que... Oh, homem Vira-te para ali Ai, eu posso vender? Não, não vou vender O sargento Mas ele não mata Pronto, eu sei todo o meu dinheiro neste senhor Que ele não está a fazer nada Vira-te para ali, mata Eu acho que... Como é que eu faço para o tirar daqui? Hum? Ok, não Muito triste Mas... Eu posso vender ele por... Hum... Ele não está aqui a fazer nada Então, vendi Vou pôr mais destas aqui Porque estas são boas, amiguinhos Aqui Elas são profissionais Muito bom Aqui Eu vou gastar todo o meu dinheiro Mas posso-te rodar senhora? Ah, dá para rodar Assim, eu acho que cometei um erro Mas pronto Aqui vamos para outra Ok Um marco aqui Nunca faz mal E vou Pegando a estuda Vou pôr aqui Amiguinhos Eu estou poleando Vamos Vamos atualizar esta Vamos Amiguinhos Agora está mais evoluído Sim Nossa senhora O que é isto? Difí... Não Nossa Pretos e arroz O escuro Oito de vida Oh Deus Vai ter aqui um conceito de vida Não sei, acho que não Espero Onda doze de cor Espero que vocês estejam se divertindo Lembre-se Isso é apenas um jogo Ou é? É, eu sei que é um jogo Isso é vida real Acho que não Com armas laser Futuristas Ai, ai Então Ó senhor Vai Ai, eu estou a ganhar dinheiro muito rápido Agora Melhorei isto Vou melhorar estas aqui Não dá para ver Que maravilha Eu acho que é mais importante Não sei É esta E esta A nível Um só É só Pronto Hum Vamos melhorar esta Oh Deus Defesa Ok Acabou a partida Maravilha Vamos voltar ao lobby Acabou a partida Maravilha E eu ganho a muito Dandinha Ganho a muito Dandinha Gostei Gostei O cheiro de camiseta O que é que isto tem a ver Amiguinhos? Muito dodo Ok Eu acho que já Já está bom Já defendi Um monte de zombis Um vácuo Difícil Com oito de vida E esse foi o máximo Está bem, né amiguinhos? Então amiguinhos Vou ficar por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Muito obrigada Pela vossa presença e companhia Obrigada por tudo sempre Um enorme beijo E até ao próximo vídeo Tchau Tchau Tchau